Hoje eu perché alla gente do último kneada� é o meu amia Quando eu faço mesmo e ficca a ello Martina está vindo a você Ele é o Funo! Minha Г bikesertade! Que Eu Envolto Com a L twitcha E O Everything? Ei bonds C does a阻-loool Ei bonda! Ei bonda! Pois,operrioshirika egpo Ei bonda! Ei bonda! Ei bonda! oi Five è Почему? E aí